Eu sou o Goiabalha, a festa vai começar E o meu nariz vermelho logo, logo vai brilhar Com alegria escondida dentro do coração Fazendo a nossa turma entoar esta canção Jogue a tristeza embora e vem pra cá brincar A vida é curta e ser criança é muito bom Venha pra roda pra cantar e brilhar Eu sou o Goiabalha, a festa já começou Fui passear numa fazenda Na fazenda tinha pato Tinha pato na fazenda E ele fazia qua, qua, qua Qua, qua, qua Fui passear numa fazenda Na fazenda tinha vaca Tinha vaca na fazenda E ela fazia mu, mu, mu Mu, mu, mu Fui passear numa fazenda Na fazenda tinha galinha Tinha galinha na fazenda E ela fazia co, qua, qua, qua Co, qua, qua Fui passear numa fazenda Lá tinha vários animais Eu corria com eles E eles corriam atrás de mim Atrás de mim Beleza minha gente Tinha opções aí Tanto no Youtube Você pode dar o seu like lá Teatro Infantil TV Mascate Como também no Facebook da TV Mascate Que é compartilhado também Pela minha página particular Fernando Silva Goiabada E também no Instagram Goiabada Fest Então você tem aí As opções Mais diversas Pra você poder acompanhar Nosso programa Tá bom Sempre eu dou aqueles Alozinhos aí Pra você Você que tem aí Também um aniversário Quer mandar pra gente As suas fotos Seus vídeos Pode mandar Que nós colocaremos aqui Como uma atração E homenagens Do programa Tá certo O programa tem sempre O apoio aí Dos nossos apoiadores E o apoio de hoje também Os produtos da Amac É o nome dela Amac Que produz aí Os salgadinhos mitos E as pipocas mitocas Salgadinhos sabor de queijo Baking churrasco E também As pipoquinhas mitocas Doce e salgada Então Vamos ver aí O clipe da Mitos e mitocas Legal Então olha Você que vai saborear Tá invertido aqui Vamos virar aqui Olha só Esse aqui é o salgadinho mitos Sabor de churrasco Vamos saborear um aí Vamos vir aqui Crocante Hum Demais Olha Já faz até barulho Quando você come Hum Muito bom Então Pra você que quer revender Também os produtos mitos E mitocas É só entrar na página Aí no Instagram Como você viu Arroba Mitos.amac E arroba Mitocas.amac Fácil Fácil de você localizar Tá bom Pra você que tá em casa também Mais um apoiador nosso aí Do nosso programa É a pousada familiar Bela Vista E Paricatuba É um local É um paraíso Diante do Rio Negro Pra que você possa conhecer Você que é de Manaus E é de Jacência Com certeza conhece A Vila de Paricatuba Então Então Aí a nossa pousada lá Pra que você possa conhecer O nosso ambiente Pra família Vamos lá Vila de Paricatuba Vila de Paricatuba Vila de Paricatuba Legal Tá bom Entre em contato Que teremos o prazer De atender você lá Ok E agradecer As várias famílias Que estiveram Durante todo esse ano Nos finais de semana Aproveitando Curtindo E Lá Diante desse paraíso Que é o Rio Negro A floresta em si É Com certeza É um encanto Então eu agradeço Muitíssimo Enquanto nessa época Do ano A gente teve parada Dos eventos Foi lá na pousada Bela Vista Que nós tivemos Um escape Uma válvula de escape Tanto pra mim Como um profissional Como pras pessoas Que queriam se Isolar um pouquinho E ficar Em paz Em tranquilidade Em um paraíso Tá bom Beleza então Agora Minha gente Tem uma homenagem Aqui a uma aniversariante O nome dela É Ana Júlia A Ana Júlia Completou aí Seu sexto aniversário Não foi o Goiabala Que esteve lá presente Mas foi a minha amiga Lilica Da Lilica Animações Aí a foto Da minha amiguinha Ana Júlia Né Uma festa Muito cheia De doces E tudo mais Olha só E os meus parabéns Pra você Minha amiguinha Vamos lá Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Parte do nosso programa Em outra época Em outra época Em outro estúdio Mas também Na TV Mascate O Teatro Infantil E ela esteve lá Com seu esposo Fazendo um trabalho Muito legal De conscientização Para as crianças Se você quiser rever Também os nossos programas Do Teatro Infantil Aqui pela TV Mascate Você tem aí Todos eles Todos os programas Disponíveis aí Na nossa grade De programação É só entrar lá Pesquisa o dia Data e tal Com certeza São mais de Acho que já passou Quase mil programas Olha Com certeza Porque é todo dia Não digo mil Mas é quase isso Mas vamos lá Uma musiquinha Para minha amiga Ana Júlia Vamos lá Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escalcham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escalcham Ele bate as asas Ele faz pio-pio Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz pio-pio Mas tem muito medo É do gavião Eita Pronto Uma musiquinha Para minha amiga Ana Júlia De seis anos Super abraço Aí do programa Teatro Infantil Para você minha linda E hoje também tem história Rapaz A história Aquele lance Da história Dos contos de animais Olha São trezentos e sessenta e cinco Minha gente Olha só Pelo amor de Deus São muitos Então No programa Teatro Infantil De hoje Você vai conhecer a história Olha só O gato A perdiz E a lebre É o Deus do céu Já viu uma história dessa? Vamos lá então Conta-se a história A perdiz Morava debaixo De uma árvore Um dia Quando ela foi procurar Por comida Uma lebre Entrou na casa Entrou na casa dela Ela gostou Tanto da casa Que resolveu Ficar morando lá Quando a perdiz Voltou pra casa Ficou chateada E disse Esta é minha casa Você não pode morar aqui A lebre disse Vamos perguntar Ao gato sábio O que devemos fazer Elas foram até o gato E contaram tudo a ele Mas o gato Era um fingido Rapaz Ele estava fingindo Ser sábio Ele esperou Que chegasse Perto o suficiente E comeu As duas Ah Desde aquele dia As lebres E as perdizes Não confiam Mais em gatos Eita Tu viu só Como é que é a lança aí? Às vezes a pessoa Quer dar uma desperta Rapaz Só pra quê? Se aproveitar Dos outros Ah meu Deus do céu Se acontece com animais Imagina com as pessoas Mas é importante Que a gente confie 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 até Um certo ponto Eita São histórias De animais Que servem Para o nosso dia a dia também Minha gente Esse foi o programa Teatrifo Antes de hoje Que vai ficando por aqui Muito obrigado Pela sua audiência Continue curtindo Compartilhando Comentando Faça seus comentários Não tem problema Estou aqui à disposição Para receber E com certeza Dar o retorno Para você também Super beijo do Goiabada E até o nosso próximo programa Teatro Infantivo Aqui pela TV Amascar Tchau gente Eu sou o Goiabada E muito mais ofertas especiais no site Tchau Tchau